Oi, oi, gente! Oi, Mari! Tudo bom? Fala, Dé. Tudo bem, Rê? Tudo bem nada, né? Tô morrendo de cólica. Cólica? Quando eu tô assim, eu tomo a Troverã. Calma. Já, já passa. A Troverã agora tem uma nova fórmula. É muito mais rápido. A Troverã. Tomou, passou. Mari, a Troverã é ótima. Minha cólica já passou. Cólica? Toma a Troverã que passa. Tchau.